Ministrar com o baixo usando frases? Mas Guto, eu sou baixista, cara! Como é que eu posso ministrar no baixo usando frases? Pois bem, vem comigo no vídeo de hoje que eu vou provar pra você que é possível nós, baixistas, ministrarmos com o baixo na mão utilizando frases. Fala meus irmãos baixistas, tudo bem com vocês? Se você tá chegando agora no canal e não me conhece, muito prazer! Eu sou Guto de Souza, o seu irmão baixista e a você que já nos acompanha aqui, já faz parte do canal, eu só tenho a te agradecer por isso. E se você tá chegando agora no canal, por favor, já se inscreve aqui e já ativa o sininho de notificações pra que sempre que a gente postar vídeos, que acontece isso semanalmente, você possa ser notificado e vir aqui acompanhar as dicas que a gente posta e também muitas outras informações que eu coloco aqui no nosso canal sobre o nosso universo do contrabaixo, tá bom? Bom, no vídeo de hoje, meus queridos, eu vou compartilhar com vocês algo muito legal e muito profundo pra mim, que na verdade, além de ser uma coisa muito séria, é algo que faz parte da minha vivência musical e ministerial, que é ministrar com o baixo na mão, utilizando o recurso das frases. Aliás, deixa eu te contar uma coisa antes. Esse termo, né, ministrar, ele ficou muito associado aos cantores, porque ele canta, tá ali à frente da banda, e aí criou-se aquele termo ministro de louvor, porque ele tá ali na frente. Mas acontece que todos nós que servimos no ministério de louvor, somos ministros de louvor. Acontece que o ministro que canta, ele tá expressando, ele tá ministrando à igreja e adorando a Deus através da voz dele, que é um instrumento melódico, é uma área da música. Tem também o baterista, que ministra com a bateria na área rítmica, e tem nós os baixistas que ministramos também, fazendo junção de tudo isso, fazendo junção da melodia, da harmonia e do ritmo, tá? Então nós também ministramos no ministério de louvor. Nós somos ministros de louvor, mesmo não estando com um microfone na mão. A gente ministra e a gente expressa aquilo que tá dentro de nós, pra igreja, através daquilo que a gente toca. Então eu acredito muito nisso, aliás, tem uma outra coisa que eu queria falar pra vocês, que é o seguinte, a Bíblia relata uma história de que quando um espírito mau se apoderava do rei Saúl, lembra, né? Rei Saúl, ele pediu uma coisa, ele falava assim, me traga um músico que toque bem. Ele falou isso aqui, eu vou deixar a referência pra você ler depois. Me traga um músico que toque bem. Foi a ordem dele. Trouxeram quem? O rei Davi, que era não só um músico bom, mas tinha um são de Deus na vida dele. Então, são duas coisas que eu vou deixar aqui de reflexão pra você. É importante a gente buscar Deus no nosso secreto e evoluir na nossa intimidade com Deus, através da leitura da Bíblia, de consagração e de oração, mas também você precisa ser um bom músico, que toca bem o seu instrumento, que cuida do seu instrumento, e que tem uma vida com Deus, sim, mas que também, tecnicamente, é bom no que faz. Você consegue desenvolver bem no seu instrumento, tá? É muito importante essas duas áreas na nossa vida e a gente sempre buscar melhorar constantemente nas duas áreas, tá? Então, isso que eu queria deixar pra você. E se tratando aqui da parte técnica, o que eu gostaria de te falar? A gente precisa ter domínio da harmonia, da melodia e da parte rítmica, tá? Pra que a gente possa desenvolver melhor essa parte da nossa função como baixista dentro do Ministério de Louvor. Então, é importante você estudar as escalas, o campo harmônico, tríades e tétradas, intervalos, os campos harmônicos menores, tá? É muito importante estudar isso tudo, bem como a parte da técnica da mão direita, a técnica da mão esquerda. A gente precisa estudar também todo esse entendimento melódico pra que a gente possa contribuir com a música quando a gente estiver tocando, tá? Por falar em área melódica, esse é um outro ponto que a gente precisa desenvolver. Eu, didaticamente, criei um termo que já existe, tocado, tocado ele já existe, mas eu nunca tinha lido nenhum termo que traduzisse isso, que é o apoio melódico, que é nada mais do que nós tocarmos apoiando o que a melodia está fazendo naquele momento, ou seja, apoiando o que o cantor está fazendo naquele momento. Ora contrapontuando com ele, ora tocando exatamente o que ele está cantando, beleza? E isso, essas duas áreas, né? Esse domínio dessas três partes da música e o apoio melódico, a gente vai aplicar nas frases de hoje, tá bom? Então, eu vou tocar as frases, são três frases que eu separei para esse trechinho dessa música Lion and the Lamb e eu espero que você possa curtir aí e a gente possa estudar junto, Então, vamos lá para as frases. O que é isso? Então essas foram as três frases, vocês viram aqui que eu apliquei elas na música E agora eu vou explicar então pra você Fala meu irmão baixista, cara deixa eu dar um recado rápido aqui Você tá com dificuldade na hora de criar frases, na hora de estudar técnicas, na hora de estudar os fundamentos Ou ainda você até estuda as escalas, estuda os modos, mas não sabe como aplicar isso tudo na hora de tocar Pois bem, eu quero te ajudar nisso Eu tenho meus materiais, eu tenho o curso Baixo do Novor, eu tenho o curso de frases Eu tenho o curso de desconstrução de frases, onde eu ensino você mesmo a criar as suas próprias frases Baseado nas ideias que eu selecionei pra aula Eu tenho o curso na área de técnicas, onde você vai desenvolver toda a sua técnica E saber como aplicar isso nas músicas Então eu quero te ajudar nisso Pra isso você tem que me chamar no WhatsApp A gente vai trocar uma ideia, eu vou entender o teu estágio atual E o que você precisa evoluir E vou te indicar pro melhor material Eu tenho certeza que você vai evoluir, tá bom? Então me chama ali e vamos trocar uma ideia Lembrando sempre daquele conceito que eu falei aqui sobre a questão da ministração, beleza? Esse é o ponto principal da aula de hoje A outra parte é a parte técnica e é o que a gente vai ver agora, tá? Então nós vamos começar essa frase aqui, né? Essas frases, melhor dizendo Você vai fazer o seguinte, ó A gente vai tocar o Dó sustenido, né? Que é o primeiro acorde da música, Dó sustenido menor Daí Ré sustenido, que é o Si com baixo em Ré sustenido Depois Si, depois Mi, perdão E nesse Mi, a gente já vai fazer uma frase aqui, ó Só antes é importante você entender o seguinte, ó A melodia da voz está fazendo Mi, Ré sustenido, Ré sustenido, Dó sustenido, Ré sustenido, Dó sustenido, Si Ao invés de nós fazermos a mesma coisa A gente vai começar essa mesma melodia pelo Sol sustenido aqui, ó E fazermos essa frase aqui É a ideia da melodia juntamente com alguns ornamentos aqui Então vai ficar da seguinte forma, ó Um ligado do Fá sustenido para o Sol sustenido Depois Fá sustenido, Mi, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido Mais uma vez Só qual é o detalhe? É que nesse Fá sustenido, que é o da melodia Contrapontoando com a voz principal Já é o Fá sustenido acorde da música Lembrando que os acordes são Dó sustenido menor, Si com baixo em Ré sustenido Mi maior e Fá sustenido maior Esse Fá sustenido maior tem como nota da ponta aqui Na nossa frase, o próprio Fá sustenido Por isso que, quando eu cheguei nele Eu toquei isso aqui, ó Os dois Fá sustenidos juntos Tônico e oitava Porque se eu fizesse só isso aqui, ó Ia ficar meio vazio Então eu fiz Pra ficar um pouco mais cheio Já que eu não posso pegar esse Fá sustenido aqui na mesma hora, tá? Então essa é a primeira frase A segunda frase, eu voltei aqui do agudo Lá pro grave E a gente vai fazer isso usando a própria escala do tom Aqui o tom é Si maior E a gente vai pular uma nota aqui A gente já vai ver qual Eu vou fazer o seguinte, ó Vou tocar Por que eu falei pular uma nota? Porque eu não vou tocar o Lá sustenido Que é a sétima Eu fiz isso aqui, ó Com exceção dele Eu toquei todas as outras notas da escala de Si maior Compostas pelas notas, então Fá sustenido, Mi e Ré sustenido Só que tem esse joguinho técnico Que é importante você estudar É um pull-off, né? De três notas aqui, ó Uma, duas, três notas Depois disso Fá sustenido, Mi e Ré sustenido Aí, Dó sustenido, Si Sol sustenido, Fá sustenido, Mi Ré sustenido É um ligado, né? Assim Si e Dó sustenido Com exceção do pull-off Do Mi e do Si ligado com o Dó sustenido O Ré é tudo tocado Tá? Essa é a primeira frase A primeira e a segunda tocadas, né? A última frase, lá na frente do refrão No Si, a gente vai fazer isso aqui, ó Essa frase aqui Vamos passar devagar agora Você vai fazer o seguinte É um ligado E um pull-off Do Fá sustenido pro Sol sustenido E do Sol sustenido pro Fá sustenido, né? Fazendo pull-off Depois disso, você vai fazer Ré sustenido Dó sustenido Do Fá sustenido Depois, um ligado do Dó sustenido Pro Ré sustenido E volta aqui pro Si, ó, tá? Você vai pular ele pra cá direto Dessa forma aqui, ó Primeira parte tá tranquilo, né? Segunda parte vai ser isso aqui, ó Tá? Que é a última parte já, né? Tá? Então vamos passar as notas aqui, ó Você fez a primeira Vai ser as notas Si, Sol sustenido, Fá sustenido Si, Fá sustenido Ligado com o Sol sustenido Tá? Mais uma vez Depois Um pull-off aqui do Sol sustenido pro Fá sustenido Ré sustenido E o Si Que é a nota da música já, né? Então aqui a gente vai ter as três frases Eu quero te pedir uma coisa, ó Se você curtiu essa frase aqui Essas frases, essa aula Eu quero te pedir então Pra que você deixe seu comentário Pra que eu saiba que você gostou desse tipo de conteúdo E que eu posso publicar mais desse aqui Que você vai curtir Tá bom? E que tá te ajudando de alguma forma Outra coisa Tira uma foto Ou um print Desse vídeo E vai lá no Instagram E me marca ArrobaGutoDeSouza Pra gente interagir por lá também E você vai me dar essa força Pra gente Expandir o nosso conteúdo aqui Nas redes sociais Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo Um abraço Um abraço E até a nossa próxima aula E aí